O bloco da pauta agora é composto pelos itens de número 24 a 33, exceto o item de número 26 que foi retirado de pauta e o item de número 30 que foi destacado e deliberado. Conforme prevê a norma 18, todos os arquivos com votos, minutos de voto e dos atos administrativos correspondentes estão disponíveis na nossa página desde a última quarta-feira, dia 4 de novembro. Então não houve mais nenhum pedido de destaque. Ok, primeiro indago do sujeito, se tem interesse em algum destaque de mais algum item de pauta, não havendo, submeta à votação os itens remanescentes do bloco, ou seja, dos itens 24 a 33, exceto 26 e 30. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa quadra já na segunda reunião público-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos. Ok.